Olá, meus amores! Estamos iniciando mais um vídeo aqui do canal. E, meus amores, hoje eu vou estar vlogando e mostrando o nosso dia. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça também de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E, meus amores, como vocês escutam aí, né? No fundo, nesse barulhinho do fundo. Agora temos aqui um recém-nascido, né, gente? Então, eu vou estar gravando e mostrando a nossa rotina com um recém-nascido de seis dias, né? Seis dias! É isso aí, meus amores. E vamos para o vídeo! E olha quem está chorando, gente! Ô, meu Deus! Olha aí! Deixa eu pegar ele aqui, né, Sofia? E aí E aí Deixa eu pegar ele aqui, né? Então, eu vou estar gravando e mostrando a nossa rotina com um recém-nascido de um recém-nascido de um recém-nascido. E aí 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 O que é isso? 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 Vocês como são? Estão bem pessoal! É... Yaqui está muito bem! Nós estamos aqui e estamos, muito bons! Nós estamos aqui e estamos muito bons! Agora ele quer mamar né gente? Ele está com sono, a gente foi só porque vamos com sono! Vamos lá. Vamos lá. Já dei banho nele, gente, em Heitor. Já tá aqui dormindo, já. Dormindo. Ela assusta por você. Tá aqui dormindo. Aí botei a cobertinha, né? Tá um pouquinho frio aqui. E é isso. Ai, gente do céu. Até aquela barrigona tá começando a diminuir a barriga, né? Ainda tá uma barriguinha aqui, mas... Com a amamentação a gente vai secando aos poucos. Ai, gente. Então, ajeitada agora no cabelo, pintar. Deixa eu... Gente, aqui tá duas fraldas, porque... Quando eu troquei, ele fez com cor. E depois eu fui trocar novamente. E ele fez xixi na outra. Gente, é... Uma coisa que eu queria falar é que a fralda RN, gente, é o tamanho perfeito pra ele. E olha que ele tem 3 quilos. Ele nasceu com 3 quilos, né, Sofia? 280. Gente, a RN+, ela é muito grande. Ela é como se fosse tamanho P. Fica muito grande. Eu não tô gostando. Tem que comprar mais pacote RN normal. E já tem mais roupa pra lavar, gente. Minha mãe já lavou roupa hoje, já tem um monte, já. Porque é suja mesmo, sabe? Ainda bem que tem a máquina agora, viu, gente? Porque eu não sei o que seria de mim lavando no tanquinho, não. E é isso, gente. Vou deixar aqui que fica mais fácil pra eu pegar. Eu deixo as coisinhas dele aqui pra facilitar, né? Que eu fico mais aqui. Vou pegar essas coisas e guardar ali. Dona Sofia. E aqui, gente, hoje, tá? Que tá me ajudando aqui esses dias no meu resguardo é a prima da minha mãe, Laede. Dá um oi, pessoal, Laede. Oi! Ela tá me ajudando aqui esses dias. Mãinha também. Mãe, a maioria já conhece. Quem já é de casa já conhece, né, mãe? É isso aí, meus homens. Eles estão preparando o almocinho aqui. Um arrozinho com cenoura, né, gente? Não pode faltar. Inclusive, gente, esse hábito de cozinhar com cenoura, eu aprendi com Laede, que é essa prima de manhã que tá aqui. Já tem, ó, o frango cozido, uma panelada de frango cozido e de feijão de caldo, ó. Só que tá bem caprichado aqui o feijão. É, agora fazer o que, mãe? Macarrão, né? Macarrão. E o macarrãozinho, tomar com suco e tá bom demais. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que... Quer, mãe? Ah, o desenho da Sofia, gente. Sempre tem que ter desenho da Sofia. Bonito, amor. É, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu ganhei da dona Laede, que é a prima de manhã. Ó, gente, o que ela faz bem bonito, ó. É tipo susplata, né, mãe? Susplata, fala. Mas isso aqui, gente, pra colocar a panela da Laede. É de colocar a panela, gente, que ela fez, ó, nesse estante que ela fez aqui. Olha, beleza, gente. Olha que linda. Porque assim, gente, aqui em cima da bancada eu tava colocando os panos, né? E isso aqui já vai me ajudar bastante colocar as panelas em cima, né? Quando a gente vai comer, assim. Muito bom. Dá até dó de usar. E a Liana ficou fazendo mais, gente, que ela trabalha com crochê. Olha, beleza, gente. A perfeição. Eu acho tão lindo coisa de crochê. Ela fez até uma roupa pra Sofia. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ela fez uma blusa e uma saia também. E também um jogo de corzinha pra mim. E a gente pode mostrar. Mostrar a Sofia. Sofia foi pegar, gente. Ah, gente, ela fez pra Sofia também. Não, gente, aí ela pegou e fez ainda pras panelinhas de Sofia. Pra Sofia botar as panelinhas dela em cima ainda, gente. Brinca com a Ed. Aí ela fez... Foi seis, não foi? Seis, né? Seis. Que maravilha, né, gente? Isso vai me ajudar bastante aqui. Muito bom. Isso aqui eu posso botar a panela e não vai prejudicar o porcelanato. E é isso. Hã? Vou fazer o de prato, tá? Ó. Muito bom. Ela fez o de prato, gente, pra mim. Bom demais. E aqui hoje, gente, tá bem quente. Né? Tá bem quentinho. O Vagninho já limpou aqui, gente, os pés de banana. Olha os pés de cana. Tá tudo limpinho, gente, ó. Fez uma limpeza, assim. Sabe? Tirou aquelas folhas que já estavam bem danificadas. Né? E olha que maravilha, gente, ó. A gente já tirou um cacho ali de banana, ou seja, nosso primeiro cacho de banana aqui da casa, né? Do nosso terreno. Olha que maravilha, gente. Graças a Deus, né? Tá começando a surgir os frutos. Ali já tem outro também que a gente vai ter que tirar também. Seu Max, a gente teve que deixar ele aqui. Né, seu Max? Por enquanto. Gente, a gente já soltou ele, já saiu. Já correu, é pra onde ele tinha que correr. Aí agora tá descansando aqui. Aí o Vagner deixou ele aqui, porque tá tendo pessoal ali na casa da vizinha, e ele não sai de lá e fica lá pulando em cima das crianças. É perigoso, sabe? Porque a gente aqui não tem muro ainda, né, gente? Né, seu Max? Ai! O Vagner já tá aproveitando. Gente, o Vagner é agoniado. Ele não aguenta ficar parado. Ele já tá aqui, ó. Vamos olhando as plantas. Olha o tanto de roupa, gente, que amanhã já lavou. Ainda bem que foi na máquina, né? Que é mão nesse trabalho. Mas olha, gente, é muita roupinha. E ele também ganhou umas peças de roupa, né? Graças a Deus. Ele ganhou uns presentinhos. Né? Aí é bom que minha mãe já lavou também. Aí já fica bem limpinho, né? Pra me ajudar. Olha! Ali, gente, os coentros de vagninho. Olha o tamanho! É isso, né? E a gente tá achando bem estranho esses dias, sabe? Porque a gente tá passando por uma fase de adaptação, né? Tem uma criança que agora, antes não... Quer dizer, tinha Sofia, mas tô falando um recém-nascido. Então, tudo mudou, né, gente? Nossa rotina mudou. Inclusive a minha, né? Questões de horário e tudo. E nos primeiros dias, gente... É porque eu não filmei, assim, os primeiros dias mesmo. Mas nos primeiros dias ele deu... Eu tava, assim, dormindo já no hospital, que eu não consegui dormir direito. E... No hospital eu já tive dificuldade pra dormir. E aí, chegando aqui no primeiro dia, eu não consegui dormir também. Porque ele também não tava conseguindo se adaptar, né? E tava começando a sentir cólicas. E aí, foi que eu comprei, gente, um remedinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que tá no outro quarto. Ele chama Coly Kids. Eu acho, assim, quem tem filho, né? Ou quem vai ter filho, já tem que ter um remedinho desse em casa, gente. Porque é a salvação. É a salvação. Deixa eu mostrar pra vocês aqui qual é o remédio. Que tá aqui na cômoda de Heitor. Ó, o remédio é esse aqui, ó. Não, tá verde. Tá aqui. Aqui, ó. Esse remédio. Colides. É que eu falo coliquides, porque acho que o nome antes era coliquides. Mas é esse colides, gente. Sério, quem tem filho... Ou tá pensando em ter filho, já pode comprar esse aqui. Ele é um remedinho caro. Ele é mais de cem reais, esse remédio. Mais vale cada centavo, gente. Porque os bichinhos não sofrem tanto, sabe? Pra mim foi o melhor remédio da vida esse aqui. Tanto na época de Sofia, quanto tá sendo agora na época de Heitor. Tô conseguindo dormir tranquilo. Heitor já tá tranquilinho. Tá dormindo bem a noite toda. Assim, né? Para só pra mamar. Não fica mais chorando por cólica. Antes, gente, a barriga dele tinha ficado zoando, sabe? De cólicas, ó. Acho, né? Os gases e tudo. E agora, graças a Deus... Né? Ele se adaptou bem. Tá dormindo bem, graças a Deus. Gente, ontem mesmo eu tive que acordar ele. Se deixar, ele dorme por horas, sabe? Dorme bastante. Mas a gente não pode tá deixando dormir muito, né, gente? Porque eles precisam se alimentar. Pra não dar desidratação, né? Como os médicos orientaram, né? E é isso, gente. E amanhã é dia de levar ele pra fazer... Porque, assim, na maternidade fizeram muitos exames. Orelhinha da língua, né? Do coração. Peraí, deixa eu bater na boca. Do coração fizeram também. Do coração fizeram... Passou com um pediatra lá. Né? Fez aquela consulta, assim. Aqueles testes... Acho que aqueles testes rápidos, né? Que fazem. E... Gente, foi muito bom. Já livrou de eu pagar, né? Pra fazer esses exames. Muito bom. Não sei se todas as maternidades fazem isso. Mas aqui mesmo na minha cidade fez. E foi bom demais. Então, graças a Deus, gente, o leite já desceu bastante. Né? Gente, ele não tá dando nem conta. É tanto leite. Enche bem a barriguinha dele. Então, isso também já ajuda também ele a dormir bem à noite. Enquanto eu tô conversando com vocês, é que eu tô arrumando esse aqui. Que é a gaveta aqui. Das menhas. Então, gente, ele tá dormindo bem, graças a Deus. Eu tô conseguindo dormir bem. E isso é bom, né? Porque a gente consegue ficar bem, né? Também. Recuperar bem. E é isso, gente. Mas tá sendo maravilhoso, né? Sofia, ela nos primeiros dias, eu percebi que ela ficou meio assim. Eu acho que toda criança, quando ganha um irmão, fica achando que a gente vai amar mais aquele irmão do que ele. Aí eu conversei com ela. Eu tô sempre incluindo ela em tudo. Tudo ela me ajuda. Vocês podem observar. Mas não é fácil não, gente. Porque ela sempre fica pedindo pra ficar com ela. Aí eu fico com ela, né? Tenho que dar dando atenção agora aos dois. Mas vai dar tudo certo. Né, gente? A gente sabe que isso é normal. Eu já fui criança. Eu também sei como é que é. Ah, esse cabelo tava avançado demais. Tenho que dar uma ajeitada no meu cabelo também. Agora eu posso, né, gente? Porque tem produtos, né? Pra... Que é lactante, que é gestante. E tintas também. Que eu tô precisando pintar meu cabelo. Meu cabelo é cheio de fio branco, gente. Dá pra perceber daí, ó. Que é cheio. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou almoçar. Minha sorte é que minha mãe e Laide, a primeira delas, estão aqui me ajudando, né? Estão me ajudando bastante, gente. Sério. Eu esses dias tava passando muito mal. Porque, assim, gente... Gente, eu sou muito teimosa. Eu fico baixando. Fico... Então eu só tenho seis dias. E, tipo... Eu só tenho seis dias que eu ganhei neném. E eu fico teimando, gente. Eu fico baixando. Até a hora que eu fico pegando coisa. Ó, e agora mesmo. Tô vendo um negócio aqui no chão. Já tô querendo baixar pra pegar. Ô, meu Deus. Já ia baixando. Ó, gente. Tô loucura, viu? Pois é. Passar um hidrato de... A boca da gente, quando a gente amamenta, fica muito ressecada. E acho que é porque eu não tô bebendo também muita água. Hum. Mas, enfim. Amanhã é dia de ir pra rua. Gente, já imagina. Ainda bem que minha mãe vai comigo, galera. Porque se fosse por sozinha, ia ser complicado. Porque eu tenho que... Como eu falei. Eu tô pra fazer o teste do pezinho que não fizeram na maternidade, né? Esse é o único exame que lá não fizeram. E eu pedi um rapaz pra marcar pra mim, na regulação, uma consulta com o pediatra. Eu já vou pegar os papéis com ele amanhã. E é assim, gente. Eu quero aproveitar. Como eu moro na roça, eu quero dar uma viagem só pra resolver tudo. Porque não dá pra gente ficar indo tudo direto, gente. Essas estradas, quando eu venho, eu passo muito mal à noite. Eu fico sentindo muita dor. Né? E é isso. Depois eu vou contar pra vocês com detalhes o que eu precisei usar no hospital, o que eu não usei. Porque, gente, pelo amor de Deus, eu não precisava ter levado aquele tanto de coisa. Basta falar que minhas camisolas eu usei, gente. Vocês acreditam? Porque eles não deixam a gente usar. A gente tem que usar o do hospital. E ficou tudo lá parado, gente. Roupinhas mesmo. Como vocês viram, Heitor quase não usou nada, né? A gente só ficou lá dois dias, né? Duas noites. Passamos lá duas noites. Né, Sofia? Sim. E é isso, gente. Levei bastante coisa que não precisava, né? Mas foi bom, né, gente? Que agora eu já sei. E é isso. Mas foi muito bom. Como vocês podem observar, Heitor, né, ele tem... Eu acredito que ele vai puxar o tom da pele de vaguininho. Ele não é moreno, né? Como eu e Sofia. Não é negro, né? Como eu e Sofia. Mas o meu sonho é igual o seu. Gente, é impressionante. Olha só. Vou contar pra vocês, pra vocês verem as coincidências. Não sei se é bem coincidência ou porque não existe coincidência, né? Nada é por acaso. Sofia nasceu... Eu concebi Sofia em fevereiro. Mês do meu aniversário. Heitor foi concebido no mês do aniversário de vaguininho. Calculando, né? Foi no aniversário de... Foi no mês do aniversário de vaguininho, em setembro. Se você calcular, dá setembro. E aí, o sangue de Sofia é o mesmo que o meu. Né? A B positivo. O de Heitor não é o meu. O dele é A negativo. Eu acredito que o A negativo é de vaguininho. Porque a família de vaguininho tem esse negócio de A negativo. O A negativo. Olha. É. Que tal, né? Achei muita coincidência, gente. Parece que assim, Sofia veio pra mim e aí tu veio pra vaguininho. Puxando, né? E é isso, né? Achei bem estranho. E outra coisa, né? A questão da lua também. Gente, bateu bem no dia da virada da lua. O pessoal fala disso. E realmente, gente. Se vocês observarem, tem a ver, viu? Tem alguma coisinha aí. Gente, eu nem... Não sei se eu falei nos vídeos anteriores. Eu acabei tendo laceração. Então, eu levei pontos. Eu levei pontos. Eu levei cortes, né? No caso, três cortes. Tiveram que fazer três cortes. Né? Tan, tan, tan. Bem assim. Gente do céu, sério. Ainda bem que os pontos não me atrapalharam muito. O profissional, né? Ele soube fazer bem os pontinhos, sabe? Que não me atrapalhou tanto quanto o de Sofia que fez. E assim, foi de uma forma que me machucava bastante. Eu não sei, né? Se vai do ponto ou do lugar, né? Não sei. Só sei que dessa vez foi mais tranquilo. Continuo sentindo ainda muitas cólicas, sabe, gente? Muitas cólicas mesmo. Porque eu acho que os órgãos voltando pro lugar útero voltando. Que é a mesma coisa que eu tô dando mama, né? Mas o médico me falou que isso é normal, né? Ainda continua, né, gente? Descendo, coisas, né? Do parto e tal. É complicado falar sobre isso aqui, né? Mas enfim. É isso. Tem muita coisa que eu não falei ainda que aconteceu lá. Por exemplo, com relação à minha pressão, gente. Minha pressão tava de 16 por 6. Tava ficando 15 por 1. 15 por sol, ok. Então foi bem complicado. Mas no fim deu tudo certo, né, gente? Eu teria que fazer um relato de parto pra voltar as coisas que aconteceram lá, gente. Muita coisa aconteceu, né? Porque no vídeo eu não pude gravar muita coisa lá, né? E é isso. Vamos continuar aí com o Val, porque eu tô conversando demais. Ai, gente. Gente, outra coisa que eu não falei pra vocês, gente. O que foi que chegou, Vagnão? Oi? O que foi que chegou? O painel. Isso. Chegou o painel, gente. Graças a Deus, chegou o painel. Só que aqui a furadeira, a parafusadeira não tá aqui. E tá faltando a minha outra feradeira, você falou. E o nível, né? O nível de mão também não tá aqui. E aí tem que trazer tudo isso pra gente poder instalar. Senão já ia instalar nesse vídeo e aí mostrar pra vocês. Você vai ficar pro próximo, né? É. Eu tô muito ansiosa. Eu também tô, né, gente? Pois é, eles chegaram. Ele chegou, foi ontem? Foi. Uma das peças já tão aqui. Pera aí, você vê. E a outra tá aqui, tá vendo? Olha o tamanho. Aí o Vagnão vai tentar montar, gente. Porque o Vagnão não é montador de imóveis, né? Ele não... Ele tá tendo uns vídeos aí na internet pra ver se... Explica, né? Mais ou menos assim, como é que vai... Como é que monta. Ele tá vendo mais ou menos como é que monta um imóvel desse. Pra ele tentar, né? É... Vocês viram, a gente já montou cômoda, já montou... E a gente dá... Agora um painel eu acho que dá mais trabalho, não sei. Mas a gente vai tentar montar, gente, mesmo assim. Melhor, né? Porque já economiza. Ah, com o manual... É, com o manual acho que fica mais tranquilo, né, Vagnão? Eu acho que fica mais tranquilo com o manual. É, não fica muito... E é isso, gente. Ai, tá me dando muita coisa. Sofia com seus desenhos. Hein, Nidia, hein? E esse é meu almoço. Coloquei feijão, arroz, macarrão. Mas não dá aquele negócio ali, tu vai? Fiz com si? Pirão. Pirão, frango cozido. E um suquinho de uva. É isso. E é isso, gente. Agora eu vou almoçar. E, meus amores, aqui, ó, já tá à noite, né? A gente acabou recebendo alguns visitos aqui. E aí, gente, eu tive que dar atenção, né? Claro, o pessoal veio pra me ver e ver... E aí, tô, né, gente? Aí eu não tinha como tá filmando muito, né? Mas... Gente, aí tô hoje só dormindo. Sofia já tomou o banhozinho dela, já colocou o pijama. É. Né? Magrinha tá aqui assistindo TV. Ai. E aí, tô só dormindo. Ó. Gente, só fica dormindo. Mama e dorme. Mama e dorme. Isso é normal. Graças a Deus, né, gente? Tá tranquilo, tá bem. Belezinha, gente. Belezinha de meu mamão. Sofia gosta. Amanhã tem que ir pra escola, né? E aí, amanhã, gente, pra Sofia ir pra escola. As férias do São João, acabou, né, Sofia? É. Voltar à rotina normal. E aqui, gente, são as roupas que minha mãe lavou, né? E olha, gente, o tanto de roupa. Agora eu só vou dobrar, né? Vou ver as que precisa passar, que tem as que nem precisa passar. E é isso, gente. E, meus amores, já dobrei aqui. Mas aqui eu vou passar essas roupinhas. Nem que seja aos poucos, gente. Vou passando. Ali são as roupinhas que eu ganhei. Né? Aí eu vou deixar guardada ali dentro da bolsa. Porque lá na cômoda de Heitor não cabe, né? Aqui são as roupinhas, né, que ele tá usando. Tem algumas aqui que ele ganhou também. Gente, as pecinhas bem pequenininhas. Esse aqui veio de Sofia no meio. Ai, gente, pois é. Essa aqui tem que passar, ó. Tá bem amassada. Ó, tá vendo? Gente, agora isso aqui danificou, ó. Aqui lavou na máquina. Olha como ficou bem danificada. Olha a diferença. Aí eu vou passar pra ver se ameniza mais. Eu tenho que passar todas essas coisas, gente. Não tem jeito. Aí eu vou passando aos poucos, né, gente? Porque minha coluna hoje não aguenta, não. Gente, Heitor ainda continua dormindo, gente. Olha. Acorda, meu filho. Pode ficar muito tempo dormindo também, não. Tem que comer. Ô, gente, é a coisa mais fofa. Acorda, meu amor. Você precisa mamar. Fiquei só dormindo. Deitou. Doisinho. Aí já acorda. Querendo o quê, gente? Eu já abri na boquinha. Ei. Heitor. Acorda, meu amor. Ei, Heitor. Não acorda, não, gente. Acorda, meu amor. Acorda. Você tá muito pegui sozinho. Ei, amorzinho. Acorda, meu amor. Gente, ele não quer saber. Ei. Ele precisa comer, gente. Vocês teriam noção. Eu tive que acordar ele. Depois que eu dei banho nele. Ele já dei a mama, né? Eu dei leite ele. Aí, já dormiu, gente. E ficou mais de três horas. Quando deu três horas. Eu vi que tava dando três horas e pouco. Já acordei logo. Porque a cada três horas, vocês precisam mamar, né? A gente não pode ficar muito tempo sem mamar. Então, se você deixar dormindo, aí fica a tarde todinha dormindo. E aí, não dá. Porque tem que trocar. Tem porque pode assar, né? Mas, gente... Deus é Deus, né? Também aí... Aí, quando ele acordou, gente, dei mama, né? Voltou a dormir de novo, gente. Chegou a visita aqui e nada dele acordar. Vocês pensam que ele ficou acordado? Não. Foi dormir. Bem pleno. Olha agora. Já quer mamar a luvinha. Ei, Heitor. Heitor. Larga de brabeza, meu amor. Larga de brabeza. Pois você tá muito babinho, meu amor. Você tá muito babinho. Vem e acorda, meu amor. Tem que acordar. Ei. Acorda. Gente. Quer saber? Vem, meu amor. Vem. Tem que mamar, meu amor. Mas tem, gente. Ele precisa se alimentar. Tirar aqui a perninha dobradinha, gente. Esse macacãozinho ficou um pouco grande nele. Tá vendo, gente? A belezinha que ficou o macacão. Ei, amor. Eita. Pronto? Prontinho. Acordou agora? Ele ficou lendo dos desenhos, gente. Acorda. Isso. Ele tá tentando tirar a luva, gente. Ele aprendeu a tirar essa luva. Ai, não. Sujou só um pouquinho. Hã? Sujou só um pouquinho. Sujou onde isso? Sujou. Fica noitinha. Uma cara de bravo. Ele tá bravo porque eu acordei ele, gente. Todo suadinho. Mas não tem dia passa, não? Tem dia? É. Aí vai passando o álcool que tira. Tá. Ei, amor. Mamãe, deixa eu segurar ele. Não pode, não. Eu te dou as leis. Não me volte. Vai com o dedo, amor. Meu amortinho. Hoje você tem que acordar, mamãe. Não pode passar do mim, não. Você tem muitas horas que tá dormindo, né? Que tal, gente? Olha aí. Já quer o quê? Pretinho. Pretinho. Olha, gente. A cara de bravo porque tocou do ex. Já vai virando, ó. Olha. Meu Deus. Coisinha fofa, né? Deixa eu ver. É. Coisinha fofinha. Dá vontade de dar uma odizinha na princesa. Não pode, né, amor? Não, não pode. Já não foi. Eu vou dar uma mamãeira, gente. Vou tomar meu banho. Tô bonitinha, né? Tô bonitinha, mamãe. Tô bonitinha, minha mamãe. Deixa eu ver essa mãozinha. Essa mãozinha linda. Essa é... Pequenininha, não sei o que? É, pequenininha. Essa é muito bonita. É. E aí, o monstro dele tá bom, viu? Meu Deus. E aí, olha o tamanho desse urso. E aí, Sofie, olha o tamanho doce que tu tá volta com ele. Agora é a farinha. Nossa, que tamanho, viu? Vai, Sofie, ajuda aí. Ajuda aí, Sofie. Aí vai me dar menos aí. Aí eu tô mamando, ó. Aí é o guerreiro. É só dormir, só acorda pra mamar. Diz que o leite. Aí é toda a vida o leite. Então só acorda, só acorda pra mamar e já dorme de novo. Não sei como que o Denis tá aguentando. E agora assim, acorda pra mamar, dorme de três pulgas, acorda, mama, volta do vídeo. Mas ela é bem calma. É. Olha lá, Ed, toma aí, Ed. Voltando aqui, meu osso aqui, aí. E aí, que delícia. Vai, Sofie, ajudar a tapar com o meu osso? É. O que patina aí. E aí, Janine, eu também gostar desse osso, viu? Pois é, meus homens, eu estava editando o vídeo. E só agora eu percebi que eu não tinha finalizado esse vídeo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.